O destino O destino Me tornei um vencedor Esta distância Apesar de tão sentida Não creia nela É ilusão, é quase nada Estás aqui Dentro do peito És minha vida Estou aí Nesta canção De madrugada Estás aqui Esta paixão em mim querida Estou aí Pra lhe dizer Que não foi nada Estás aqui Dentro do peito És minha vida Estou aí Nesta canção Ó minha amada Quando o destino Fez meus olhos Te encontrar Tive a certeza Da paixão Que ia viver Você calada Eu olhar Me disse tudo Eu fiquei mudo Não querendo Lhe perder A minha vida Não é quase nada Não é quase nada Estás aqui Dentro do peito És minha vida Estou aí Nesta canção De madrugada Estás aqui Estás aqui Esta paixão em mim querida Estou aí Pra lhe dizer Que não foi nada Estás aqui Dentro do peito És minha vida Estou aí Nesta canção Oh minha amada Estou aí A CIDADE NO BRASIL